Gente, hoje eu vim aqui pra dizer que chegou um momento em que eu tenho que concordar com o Presidente da República. Eu achei que esse momento não fosse chegar depois de tantas críticas que eu fiz, mas eu tenho que dizer que eu concordo com o que ele disse ontem na manifestação do dia 7 de setembro. Então, se você é apoiador do Presidente, aproveita, se inscreve aqui no canal. Vamos falar sobre política? Então vai lá, pega um cafezinho e chega aqui pertinho pra gente conversar. Galera, ontem na manifestação, e agora eu vou reproduzir as palavras do Presidente, ipsis literis, como a gente diz no direito, ele disse que Essas foram palavras exatas do Presidente da República durante as manifestações que ele convocou ontem pra várias cidades, que aconteceram também em várias cidades do país, e principalmente Brasília e São Paulo, onde ele esteve presente e discursou. E eu tenho que dizer que eu concordo com ele. A gente não pode admitir que uma pessoa específica da Praça dos Três Poderes continue barbarizando a nossa população, continue agindo fora da Constituição, desrespeitando a Constituição, isso é realmente um absurdo. E essa pessoa é Jair Messias Bolsonaro, o Presidente da República. Uma coisa que a gente não pode fazer aqui é diminuir a importância que as manifestações de ontem tiveram. É claro que antes de acontecer, tinha todo aquele alvoroço dizendo que seriam milhões de pessoas na rua. Não foi tudo isso, mas também não foi pequeno. E a gente teve também ali alguns vídeos que circularam na internet, dando conta de que foram fretados os ônibus pra levar as pessoas pra manifestação, essas pessoas ganharam camisas, essas pessoas ganharam dinheiro vivo. Olha isso, cara! Eu achei que era brincadeira, meu! Uma camiseta pra cada um, mais o ônibus, mais cem reais pra alimentação. Esse é o nosso grupo Jato de Pompeia. Então, assim, teve lá as suas críticas, mas de fato tinha muita gente apoiando o presidente ontem, nas ruas, em várias cidades do país. O Bolsonaro tem somente 25% de aprovação ali, mais ou menos um quarto da população. Mas mesmo assim, ele tem conseguido mobilizar as pessoas pra que vão às ruas, de maneira a mostrar que o apoio dele, na verdade, é maior do que só os 25%. Inclusive, ele usa isso pra questionar essas próprias pesquisas. E os apoiadores do Bolsonaro são pessoas mais efusivas. Eles se fazem presente, eles dão a cara a tapa pelo presidente. Dentre esses apoiadores, nem todo mundo que tava lá entendia exatamente qual era a intenção do Bolsonaro com aqueles atos. Quem estava errado ali nisso tudo era o próprio presidente da república. A ele não é permitido dizer abertamente que não vai respeitar uma decisão que vier do STF. A ele não é permitido insuflar a população, inflamar os seus apoiadores contra o Congresso, contra o STF. Ele faz parte do Estado. Se ele, fazendo parte do Estado, de alguma maneira tenta destruir as nossas instituições, tenta destruir o Estado da maneira como ele é formado, isso é golpe. Presidente, o povo precisa do senhor, presidente. Presidente, o senhor tá nos convocando, presidente, desde o começo do ano. Nós estivemos na rua em maio, nós estivemos na rua dia 1º de maio, dia 15 de maio, nós estivemos na rua dia 1º de agosto. Presidente, pelo amor de Deus, estão atacando o nosso povo aí em Brasília, presidente. A polícia tá usando a força. O senhor é a nossa última salvação, presidente. Nós vamos trancar todo o Brasil, porque nós estamos do lado do senhor, presidente. Um presidente da república é uma pessoa que tá numa posição hierárquica superior. Ele, por ser presidente, já tem muito poder. Ele tem poder de criar regras pra sociedade. Mas ser presidente não dá a ele o direito de modificar as regras que já existem pra favorecer a ele. Não é assim que funciona. A gente tem a Constituição, que é a regra principal, a regra maior do nosso Estado brasileiro. Essa Constituição foi criada justamente no momento em que a sociedade falou esse sistema que tá aqui eu não quero mais. E a gente vai criar um outro sistema pra definir quais vão ser as regras dessa nova sociedade. respeitando os direitos das pessoas, até porque a nossa Constituição veio em resposta à ditadura militar. Então ela trouxe garantias de liberdades individuais, ela trouxe mecanismos de freio dos poderes das pessoas que estão nas posições, como o Bolsonaro está na presidência da república. A Constituição é a garantia que a gente tem de que as coisas vão funcionar numa determinada tranquilidade, numa determinada ordem. Se o presidente da república, que já tem muito poder pela própria posição que ocupa, decide ir contra a nossa Constituição, ele está destruindo o nosso país de dentro pra fora. É como se ele pegasse uma bomba, soltasse dentro da própria casa dele, mas ele sai pela porta da frente. Então você, que é cidadão, que foi ontem às ruas, no dia 7 de setembro, pra defender as pautas em que você acredita e porque você acha que o presidente também defende essas pautas, você está no seu direito de liberdade democrática. Você não necessariamente cometeu crime, mas o presidente cometeu. E é por conta, não só do que ele fez ontem, mas principalmente do que ele fez ontem, que o impeachment tem que acontecer. Quando aconteceu o impeachment do Collor, quando aconteceu o impeachment da Dilma, a gente não chegou nem perto desse caos que está estabelecido. E agora que o Bolsonaro age da maneira mais antidemocrática possível, e por que antidemocrática? Porque democracia é respeitar as regras do jogo. A partir do momento que o próprio presidente da República, numa posição de poder, decide que ele não vai se submeter a nenhuma espécie de controle, ele está burlando as regras do jogo. A partir do momento que ele, como presidente da República, acha que, pela posição que ocupa, tem o direito de impedir que os filhos sejam responsabilizados pelos crimes que cometeram, aí ele viola não só as regras do jogo, como também o princípio da igualdade, que diz que todo mundo é igual diante da lei. Se a lei vale para todo mundo, e um filho dele cometeu algum crime, ele tem que ser responsabilizado. Não é porque o papai é presidente da República que para ele vai ser aliviado. E é por isso que eu digo que eu concordo com o que o presidente falou ontem na manifestação. A gente não pode admitir que uma pessoa específica da região dos três poderes continue barbarizando a nossa população. E essa pessoa específica é o Bolsonaro, não é o ministro Alexandre de Moraes. Quem age fora das regras da Constituição deve se enquadrar ou pedir para sair. E é engraçado o uso da expressão se enquadra, porque ali ele está fazendo justamente uma alusão à pessoa que pratica um determinado ato que é considerado crime. Então, o ato dessa pessoa se enquadra na definição daquele crime. E o que ele fez ali foi justamente praticar um crime de responsabilidade. O ato dele de dizer e de ameaçar que vai descumprir decisão judicial configura crime de responsabilidade. E crime de responsabilidade é motivo para impeachment. O Supremo Tribunal Federal também não tolerará ameaças à autoridade de suas decisões. Se o desprezo às decisões judiciais ocorre por iniciativa do chefe de qualquer dos poderes, essa atitude, além de representar um atentado à democracia, configura crime de responsabilidade a ser analisado pelo Congresso Nacional. Os crimes de responsabilidade existem justamente para que não tenha abuso de poder. E abuso de poder é o que o presidente fez ontem e o que já vem fazendo há muito tempo. Ele quer implodir o Estado de dentro para fora. E isso é golpe. E aí, gostou do vídeo? Uau, então deixa seu like e compartilha com seus amigos.